Hora de Sandra Tese aqui no Feminíssima e eu já fiz minhas comprinhas hoje porque a Sandra, ela adivinha os meus pensamentos, né Sandra? Nós temos o mesmo gosto. Pois é, né? Tu te deu conta? E gente, a Sandra trouxe umas peças tão bacanas que a gente pode usar direto na rua. O que é esse vestido soltinho, Sandra? Nesse verde oliva maravilhoso. Uma última moda e duas cores também, né? E há quem diga que isso aqui é um pijama. Não, a gente daí bota um colarzinho de pérola. Mas com certeza. Tem peça mais confortável do que essa pra gente colocar com chinelo e ir no supermercado, na piscina, né? Na piscina, é. Sabe como saída de piscina. Bárbaro. E se quiser também dá pra dormir. Depois que ele fica mais velhinho... Tu dizem que esse aqui também tem pijaminha, né? E tem pijaminha também. E depois que ele fica mais velhinho, daí a gente põe pra zumbi, né? Mais um, ó. Esse aqui é uma coisa belíssima. Aí, gente, ele é todo caneladinho, né? E eu acho lindo pra também, pra ficar em casa, né? Olha que bem tropical, né, Sandra? E ele tem duas fendas laterais maravilhosas, né? Sim, pra poder caminhar. Super usável também, né? Bom, dentro dessa estampa aqui, a Sandra trouxe o pijaminha, ó. O pijaminha. Segura aqui, Sandra. Esse daqui é o short, né? Olha que bom. É, porque tem o pescador e tem o cap, né? Tem o pescador e o cap é a mesma coisa. Sim. Tem o... O shortinho. O shortinho. Tem o regatão e depois o cap. Ah, então tem a família inteira, né? A família inteira, é. Porque tem cada pessoa que gosta de uma... Esse aqui de liganete, gente. Olha a graça desse aqui. Esse daqui é um cafta que também dá pra sair na rua. E de liganete, olha aquele liganete. De liganete, aquele tecido geladinho, maravilhoso. Não, e a estampa dele tá muito linda, né, Sandra? Dentro das cores dessa estação, que é o verde e o telha, né? Ó, mais um que também vai pra rua. Mas olha o detalhe da manga. É, linda. Essa manga aqui que é muito bonita, né? Muito linda mesmo. Detalhe e o... Um azul petróleo, né, Sandra? Bom, aqui, ó, gente, ainda nessa vibe dos pijamas que podem ir pra rua. Olhem esse aqui, que delicado. Esse daqui é um cap também, que a pessoa pode ficar na piscina. Não, eu adorei esse transhado dele, que valoriza o colo, né? E essa estampa super romântica, não é, Sandra? As pessoas que fazem hidroginástica podem perfeitamente colocar isso em cima do maiô e vai pra casa, né? Não, e olhem a gracinha desse aqui pra quem gosta de gatos, ó. Ele entra pelo bolso e sai pelo outro. Aí o rabinho sai pelo outro. Olha que amor, gente. E ele tem essa estampa aqui atrás. Toda de patinha. Não, é um amor. Uma graça isso aqui. E tem o pijaminha também. Tem o pijama também, Sandra. Tem o pijaminha. E esse aqui... E olha que amor esse aqui, Sandra. É um amor esse, é. Ah, eu adoro essas estampinhas aqui, mas... E de visco alacre. E olha o detalhe que bonito aqui na lateral, né? Esse debrum lindo, lindo. Não, e nesse rosa pink com preto ficou muito interessante, né, Sandra? E aqui, ó, gente, por último, nós temos esse aqui. Que também é um gatinho, ó. Com a berguda toda. Uma graça. Olha que amor. Um gatinho. Esse é o gudão. Por que não andar charmosa em casa, não é, Sandra? Arrumadinha. Arrumadinha. Não, e com peças confortáveis que parecem uma segunda pele. Gente, a Sandra fica ali, na Ramiro Bartelo, quase esquina, contra essas jurídicas tílias. Nuno, Sandra, é o gudinho. Um gatinho. E aqui, ó dois. E aí, ó.